Olá meus amigos e minhas amigas, eu sou Jorge Nunes e esse é o canal Curioso por Carros. Pessoal, hoje vamos trazer uma HB20 2016 que está espetacular, vocês vão adorar essa avaliação. Mas antes, já lembrando a vocês, esse nosso canal, ele está aqui para ajudar a você que está procurando comprar o seu carro semi novo. Então se você quer comprar, trocar ou só trazer o seu carro para vender em lojas ou algo do tipo, a gente está aqui para te dar todas as dicas de como você vai fazer para que seja um ótimo negócio para você. Beleza? Então vamos lá, olha só, já aproveita aí, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho. Então aproveita, se você sabe um amigo ou um parente que está procurando e está precisando dessas informações, compartilha com ele, compartilha, conhecimento nunca é demais. Valeu meus amigos, então vamos lá, vamos à avaliação desse carro aqui espetacular. Já mantendo a nossa tradição, vamos começar aqui pela frente do carro. Então olha só, que frente bonita, hein gente? A minha opinião, eu acho esse carro muito mais bonito do que as versões novas, tá gente? Mas essa é a minha opinião, vamos dar uma olhada aí com os faróis ligados. Então pessoal, olha só, essa aqui é a nossa disposição de luzes, tá? Então vamos mostrar aqui para vocês. Nós temos aqui farol alto e baixo, aqui na lateral também tem uma luzinha, seria uma luz diurna. E aqui as luzes de seta. Observem também, que ele tem repetidor no retrovisor. Então vamos dar uma olhada aqui de frente, como é que ele fica. Observem aí, bem bonito, hein? Muito legal. Pessoal, então vamos aqui ao coração dessa máquina. Como vocês podem ver, o motor ainda está um pouco sujo, o pessoal não limpou o motor. Mas é aquele padrão, eu gosto de trazer para vocês o que está acabando de chegar aqui nas lojas. Porque você está procurando. Então o meu seguidor, ele tem a preferência na escolha dos carros. Então primeiro eu mostro para vocês. Depois esse carro entra no stand de vendas. Então vamos lá, olha só, dá uma olhada. Eu vou passar algumas informações para vocês referentes a esse motor. Esse é um motor 1.6, como vocês podem ver, ainda de 4 cilindros. Aliado a um câmbio manual de 6 marchas com engates espetaculares. Vou mostrar para vocês lá dentro. Mas olha só, o que nós temos aqui? Esse carro tem uma potência de 128 cavalos no álcool e 122 na gasolina. O torque dele está em 16,5 no álcool e 16 na gasolina. Isso gerando a 5 mil rotações, tá pessoal? Em relação ao desempenho, esse carro tem velocidade máxima em 188 quilômetros e faz um 0 a 100 em 9,3. É um ótimo tempo. Consumo dele, 7,6 no álcool, consumo urbano, tá gente? E 11,6 na gasolina, também consumo urbano. No consumo rodoviário, ele faz 8,7 no álcool e 12,7 na gasolina. Pessoal, eu fiz algumas pesquisas em relação a valores de manutenção e aquela manutenção preventiva sempre, né? Porque peça quebrada, qualquer peça pode acontecer. Então isso aí não é um padrão, não tem como a gente aferir valores a isso. Mas uma manutenção preventiva que você vai ter que estar sempre fazendo, o que eu consegui? Comprando um kit completo, então você vai lá no kit. São óleos, filtro de ar e filtro de cabine. E mais o filtro do óleo. Então esses valores, esse kit completo, ele fica em 210 reais. Uma vantagem desse motor, é que ele não possui correia dentada, ele trabalha por corrente. Então essa é uma manutenção que você não vai se preocupar. Mas por outro lado, você tem que se preocupar também com a troca das velas desse carro. Observem que os cabos e as bobinas, elas já são integradas na vela. Então, menos uma coisa que você se preocupa também. Mas, em relação a isso, você tem o preço de velas variando entre 180 e 118 reais. E agora estamos aqui na lateral desse carro. Dá uma olhada aqui. Carro lindo, cara. Ele veio realmente revolucionando o mercado no desenho dos carros hatch. Olha, muito bonito mesmo. Então vamos lá, olha só. Temos aqui, como vocês podem ver, o pisca de seta integrado no retrovisor, como eu já tinha mostrado para vocês. As maçanetas também são na cor do carro. E essa cor, inclusive, é uma cor muito bonita. Realmente se destaca, hein, pessoal. Agora, passando para os seus pneus. Observe que ele tem uma roda de ferro com calota. Então, olha só. Mas temos medidas do pneu. 1,8,5,60,15. Em referência a valores desses pneus. Então, eu fiz uma pesquisa também. O que eu encontrei? Entre 209. E aí você tem marcas desconhecidas, tá? Então, vai lá. De 209 até 359. E aí, esse último preço é justamente do pneu original do carro. Que é um Goodyear Efficiency Grip. Então, em relação a pastilhas de freio, o que eu encontrei? Os valores são 359. E aí a pastilha original. E vai até 139. Observe que diferença de preço, hein. Essa última pastilha que eu falei para vocês. São pastilhas. Não está me dando nenhum real, mas não me custa falar. Para você que busca a informação, elas são da marca Bosch. Pessoal, olha a traseira desse carro. É muito bonitinho. Ainda chama atenção por onde passa, mesmo sendo um carro já um pouco mais antigo, tá, gente? Então, vamos dar uma olhada aqui. Observem que ele não tem sensores de estacionamento, nem tampouco câmera de ré. Mas vamos dar uma olhada no espaço do seu porta-mala. Então, olha só. Já com o porta-malas aberto. Então, nós temos um porta-malas de 300 litros. Está dentro do padrão dessa categoria de carros, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada no estepe agora. Então, nós temos aqui, olha só. Um estepe novo. Realmente nunca foi ao chão, nunca foi usado. Não é um estepe de 80 quilômetros, como eles dizem ali. Pois ele tem medida 14. Diferente dos que estão rodando, que são 15. Mas, ainda assim, você consegue andar com uma certa segurança maior do que aqueles pneuzinhos de bicicleta. Aqui também temos as ferramentas para troca. Observem também indicações do Isofix para cadeira de criança. Esse carro também possui o rebatimento dos bancos, mas observem que eles não são divididos. Você faz o rebatimento, ele desce o banco inteiro. Um dos grandes diferenciais desse carro que eu queria mostrar muito para vocês é isso aqui, olha só. Olha que banco lindo. Faz tempo que eu não sei o que é entrar em um carro com bancos de couro tão bonito quanto esse aqui. E olha só, gente. Realmente faz toda a diferença. Ele não é só bonito, como é muito confortável também, gente. Olha, muito legal. Show de bola. Para você, futuro proprietário, já sabe que quem senta aqui atrás vai com todo o conforto. Como eu já falei para vocês, eu gosto muito de comprar carro analisando os bancos traseiros. Porque conforme você tem um acabamento bom e confortável no banco traseiro, você nem precisa se preocupar que aqui nos bancos dianteiros será tão bom quanto e muito melhor, inclusive. Então olha só. Vamos lá, vamos falar um pouco aqui de espaço. O que eu tenho de espaço aqui? Observem aqui, meu joelho para o banco da frente, regulado para mim, que tenho 1,76m, tem aqui exatamente 3 dedos, tá pessoal? Um espaço bom, não é um salão de festas, mas é um espaço bem agradável. Uma coisa também que vai te ajudar muito é esse túnel central aqui, muito baixo. Realmente é um túnel muito bom. Hoje eu sofri uma invasão aqui de mosquitos, que eu não sei o que está acontecendo. Eles estão querendo muito aparecer nas filmagens, olha só. Depois eu vou entrevistá-los. Então é isso aí, túnel central muito baixo. Aqui, final do console, também não atrapalha muito quem vai aqui no meio. Nos bancos, nós temos cinto de segurança de 3 pontos para quem está nas duas extremidades do banco, mas quem senta aqui no meio, o cinto ainda é abdominal. Eu acho que também uma questão aqui para quem vai aqui no meio, deixa eu dar uma olhada. Olha, eu diria que... Dá para você levar 3 pessoas aqui atrás, 3 adultos, não vai ser confortável, mas você leva, beleza? Só passando essa visão para vocês. Já aquela questão que eu sempre falo para vocês, acabamento das portas traseiras, ó. Nem preciso mostrar, nem preciso falar. Tudo em plástico. Tudo em plástico, beleza? Um porta-garrafas, um porta-objetos pequeno. Fora isso, tudo plástico. Bom, pessoal. Já aqui no banco do motorista, continua o conforto dos bancos. Realmente muito, muito bom. Esses bancos, eu não tenho o que falar deles. Realmente sensacional. A posição também desse banco, ela é mais elevada. Então, mesmo eu regulando aqui no menor nível possível, eu ainda fico um pouco mais elevado. Observem que minha cabeça não está nem próxima aqui ao teto. Então, também não me atrapalha nada em relação a essa regulagem do banco. Tá, pessoal? Que ele também só tem a regulagem de altura e de encosto atrás. O volante, por sua vez, não tem regulagem nenhuma. Nem altura, nem profundidade. Ele está fixo. Mas vamos dar uma olhada. Vamos fazer aquela passada começando da porta aqui. Então, olha só. Já mostrando pra vocês. Olha só como é que é aquela porta lá atrás. E olha essa porta aqui na frente. Já temos tudo em couro aqui, tá, pessoal? Muito bonito. Tudo em couro. Aqui, comando dos vidros, traseiros, dianteiros e o travamento das portas e o travamento dos vidros. Descendo aqui pro painel. Então, você tem regulagem dos retrovisores. Volante multifuncional. Então, aqui você só tem comando do rádio. Observem que todos eles são comando do rádio. E controles de telefonia, atendimento, desligamento, desligação. Aqui temos conta giro. Uma central multimídia pequena com algumas informações. E velocímetro. Tudo isso é controlado por esse botãozinho aqui. Olha só. Trip. Tem poucas informações. Mas são aquelas informações poucas, mas as informações mais úteis. Passando aqui mais pro meio, temos esse nosso rádio. Observem que ele tem uma indicação aqui que ele é bluetooth. Mas não tem nada de especial. É apenas um rádio com alguns poucos controles. Aqui mais embaixo, temos ar-condicionado. Ar-condicionado de apenas uma zona. Um pouco mais simples. Mas funciona. É isso que vale. Descendo mais aqui, mais embaixo. Temos esse porta-objetos. Com entradas auxiliar. USB. E uma tomada 12 volts. Mais pro meio. Temos o câmbio manual de seis marchas. Observem. Seis marchas. O que que isso representa? Consumo de combustível. Porque quanto mais marcha você tem, mais você consegue trabalhar a rotação do motor sempre mais baixa. Aqui mais pro meio, temos mais um porta-objetos. Dois porta-copos. Freio de mão padrão. E mais um porta-objetos aqui pra quem tá no banco traseiro. Continuando aqui, gente. Olha só. Mostrar pra vocês aqui. Esse banco. Realmente, olha só. Fica muito bonito, hein, gente. Olha que ótimo acabamento com o logo marca. Fica realmente muito bonito e confortável, pessoal. Passando aqui de novo para o painel. Nós temos indicação dos airbags. Que só são airbags dianteiros. E o espaço aqui do porta-luvas. Então, agora vamos lá. Vamos dar aquela voltinha. Vamos ver o que que esse motorzinho é capaz. É um motor forte, tá, pessoal? Ele surpreende bastante. Até pela questão peso e potência. Então, vamos lá. Vamos dar uma voltinha nele. Pessoal, olha só. Esqueci de mostrar pra vocês a chave. Então, vejam só. Nós temos aqui apenas fechamento, abertura das portas. E também destrava o porta-mala. E aqui um botão de pânico. Então, ele dá algumas piscadas e toca a buzina. Então, vamos lá. Vamos ligar aqui nosso carro. Pra ligar esse ar-condicionado. Porque tá muito quente. E eu quero ver se eu congelo Esses nossos Indesejados mosquitos Que entraram aqui nesse carro. Então, vamos lá. Cinto de segurança sempre. Olha o errado aqui. Não pisei na embreagem pra ligar o carro. Mas vamos lá. Pessoal, então vamos sair com o carro aqui. Vamos lá. A embreagem primeira engate desse câmbio. Nossa, que absurdo. É muito bom. Ele também possui uma aceleração muito boa. Tanto que você não precisa nem pisar no acelerador. Que ele já sai andando só em você tirar o pé da embreagem. Colocar ré. Então, você puxa aqui. Esse botãozinho que tem abaixo do câmbio. E joga ela pra frente. Tá na indicação ali. Tirou o pé um pouquinho. Ele já vai embora. Uma coisa aqui. Realmente é isso. O próximo proprietário pense nisso. Colocar sensores de estacionamento. Porque aqui a gente não tem nada. A não ser realmente... Realmente... O retrovisor. Então, vamos lá. Já saímos aqui. Vamos dar aquela voltinha. Olha só. Esse volante, pessoal. É um volante hidráulico. A direção é hidráulica. Não é elétrica. Mas... É muito boa. Porque o peso do carro não é... O carro é leve. Então, você não tem tanta coisa assim pra puxar. Então, funciona muito bem. Vamos passar nessa parte cheia de imperfeições. Observem aí. O carro vai muito de boa. Apenas algum barulho ali no porta-malas. Mas, provavelmente, alguma coisa que estava solta. Tanto que ele até já parou. Vamos lá. Pegar essa parte aqui dessa subidinha. Vamos ver. Perfeito. Perfeito, pessoal. O carrinho está ótimo. Está com 46 mil quilômetros. É um carro realmente novo para os padrões. Vejam. Muito bom. Pessoal, o carrinho é sensacional, hein, gente? Carrinho que, olha... Vale realmente. É uma ótima compra do seu... Eu diria até para ser o seu primeiro carro. Tá, pessoal? Porque, assim, não que... Não tenha carros mais baratos. É claro que você acha carros mais baratos. Mas eu acho que a linha de carros que você começa a entrar num padrão, assim, De carros um pouco melhores, que vai te dar menos dor de cabeça. Entendeu, pessoal? Porque todo carro, ele tem a sua qualidade. Mas, carros que você vai comprar semi-novos, que vão te dar menos dor de cabeça. Eu acredito que a linha base para isso é algo em torno de 25 mil reais. Tá, pessoal? De 25 mil reais para baixo, você já começa a encontrar alguns carros, assim, um pouco mais detonados. Não que não tenha, gente. Entenda. Tem carros muito bons também abaixo disso. Mas, de 25 para cima, você começa a pegar uma classe de carros bem melhores. Então, vamos lá. Vamos dar a nossa saídinha aqui. Nossa, gente! Que carrinho bom, hein? Realmente, a relação peso-potência desse carro, olha, impressiona, hein? Meu Deus! Vou falar para vocês. Para quem não tem costume aí de pegar carros com uma força a mais, vai se assustar com esse carrinho aqui, hein? Ele realmente é muito bom. Tem uma potência que entrega muito rápido. Rapidinho você está sentindo ele empurrando, sabe? E vai funcionar muito bem. Não vai te dar problema em sinal. Você sair em sinal, tu vai embora. Vai deixar todo mundo para trás, pessoal. O que é bom, porque te garante um carro para você utilizar em vários ambientes. Não adianta você ter um carro muito econômico, muito fraco. Se você vai pegar uma estrada com esse carro, e você vai passar perrengue. Você está entendendo? Então, esse carrinho aqui, ele tendo essa possibilidade de você te entregar força, economia, e te entrega toda essa agilidade, tudo isso é um conjunto que vai te ajudar muito. Entendeu, pessoal? Então, você vai ter um carro bom para a cidade, e vai ter um carro bom para a estrada. Pessoal, finalizando aqui, estamos aqui na frente do Boulevard Shopping Car, e eu deixo a dica para vocês deste carro. HB20 2016, com 46 mil quilômetros rodados, se encontra na loja Barão Automóveis, aqui dentro do Boulevard Shopping Car, em frente ao Extra Boulevard. Beleza, meus amigos? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, e fui! Vamos nessa, que esse carrinho é muito bom, que maravilha! Vamos nessa, que eleva! Obrigado.